Eita, minha galera, barilho de mel, menino. Eita, isso aí. Minha bem, Mara. E aí? E aí? Maduro, meu bem, menino, cuida, cuida para cuidar, minha galera. Eita, tem roda feita peste, tem o oito, na testa aqui, estou quente. Tá? Abre mato. Já tem mais ou menos oito litros de mel mais, oito a dez litros de mel. Isso não é por mentira, não. Para dentro aqui, de vinte litros, mais de... Oxe, dá para pegar uns oito ou mais. Já não sabe, uns oito ou mais? Tá. Não é por mentira, não. Não. Cerrou agora, ó. Desfiguento. Já é obrigado, pessoal. Eu estou feito, menino. Cuida.